Vou aproveitar já começando, contando um relato que eu tive aqui, quase certo, eu já tive vários relatos aqui no Rio de Janeiro e eu, assim, eu não conhecia o interior do Rio de Janeiro, é a primeira vez que eu estou andando pelo interior do Rio de Janeiro e eu não sabia das regiões montanhosas que tem aqui, como vem uma parte de Minas e uma parte de Rio também e eu vi muito isso, eu sabia só que o Rio tinha aqueles morros do Rio Pão de Açúcar, onde tem o Cristo, eu não sabia disso várias vezes eu já voei sobre o Rio, já contei alguns relatos planando nos lugares e descendo dessa vez eu nem pensei que eu estava no Rio de novo, é porque assim, às vezes você tem uma variação de consciência uma modificação tão grande que eu não questionei que eu estava fora do corpo no Rio, que eu estava, que o meu corpo estava em pé eu estava fora do corpo, eu despeitei lá fora e eu estava voando numa certa altura por cima de uns morros altos, assim e voando com facilidade em princípio, bem alto, não sentia medo apesar da altura que eu estava até que eu fui passando por alguns lugares e em determinada região, eu estava muito lúcido e custinho, bem bonito, está bem parecido, até que a gente olha aqui para o Alto de Penedo a gente foi hoje em Bisco de Mauá, Nações de Maringá, é muito igual aí você, até contei relato antes de chegar lá até, aí você vai, eu fui perdendo a altitude assim, no meio do morro, eu estava com a visão boa, assim, apesar de estar de noite, para mim, tudo de noite eu conseguia ver como estivesse amanhecendo, aí eu fui perdendo a altitude, fui caindo, eu já sabia, eu falei ih, rapaz, passei em um lugar pesado, eu já sabia que eu estava perdendo, aí eu caí dentro do mato floresta, sei lá, mato, e nisso eu falei, cara, eu tenho que manter a luz descalma eu falei, não vou encher o saco de mentor, pedindo ajuda, eu vou me livrar disso aqui ou resolver a situação sozinho aí eu fui andando e caí dentro de uma vila, só que eu não sei se o que era aquilo, eram umas casas com poucas, não tinha muito, eram cinco, seis casas até arrumadinhas as casas, não era nada muito bagunçado, tipo, parecendo o umbral, tá aí uns caras que estavam lá perceberam a minha presença e eu percebi que a região era umbral, eu já sabia na hora de cair e eles me viram com alta vontade de me bater, assim, de me botar para correr desse lugar aí eu mantive a calma, falei para eles, assim, tinha uns dois em princípio depois eu fui juntando, chega a ficar com mais de dez, assim eles, você pensa assim, entrou um cara estranho, os caras moram no meio do mato no umbral, eu não sei se é uma comunidade que nunca tinha visto uma comunidade pequena no meio do umbral aí eu cheguei e falei, ó, eu estou fora do corpo, eu estou lúcido não quero confusão, só estou passando, caí, perdi a altitude expliquei direitinho para os caras e eu quis deixar ainda mais nervosos porque eles acharam, eles acharam, eu percebi pelas induções e sensações, tá queria que eu era uma pessoa da luz, alguma coisa assim, e eu falei que não ia mexer com eles, já estava passando até que eles tentaram vir para cima de mim, eu não corri, foi o que fez eles ficarem numa posição onde tem um deles quase pulando em cima de mim aí eu cheguei na beira de um lugar que era uma pedra, ainda estava alto para o outro lado e peguei voo de novo, aí eu subi bem forte, bem alto, um impulso danado usando a técnica que eu já ensinei várias vezes, que é a técnica de voar você faz, se o ambiente estiver ruim, se você não estiver conseguindo voar você faz o ambiente, você não força voar você faz o ambiente passar por dentro do seu corpo e sair pelos pés aí só que eu peguei uma altura significativa e comecei a perder a altitude imediatamente tentava fazer essa técnica conhecida, mas ali não sei o que foi aí até que eu desci de vez, senti aquele frio na barriga e abri os olhos, na hora que eu abri os olhos eu lembrava de muita coisa eu sabia onde eu estava, o caminho que eu estava fazendo a direção, o que eu estava fazendo e para onde eu estava indo só que aí eu adormeci, não anotei, não gravei o que normalmente eu faço e perdi a experiência, tá? então assim, aqui no Rio, eu tive várias eu sei que é Rio porque uma vez eu tinha uma dimensão alta no Rio tinha uma montanha assim, muito massa assim e eu estava tentando subir, cheguei até uma certa altura até que veio um rapaz com um tipo de, era um barco que voava parece loucura, mas ele perguntou se eu queria ajuda aí ele me pegou, me deixou na pontinha do morro onde eu queria subir e saiu imediatamente com um negócio que voava parecia um barco, mas não era um barco era um negócio meio que eu nunca tinha visto aí me deixou na ponta desse lugar e eu fiquei vendo aquela vista assim um morro atrás de outro, uma coisa mais linda que tem então, o Rio de Janeiro no astral é simplesmente incrível e é muito gostoso de passar, de voar por cima desses morros então não é a primeira vez que isso acontece então, não só por isso, esse relato me inspirou ao tema de hoje, que a gente sempre dá dicas eu sempre reforço as dicas às vezes as pessoas não levam muito a sério a projeção astral, ontem quando a Carita estava dormindo eu já fiquei estudando, já estou adiantando assuntos para medicina eu estava estudando bioquímica estudando, estudando, estudando até que eu senti uma energia nas minhas pernas uma sensação gostosa que se fosse um chamado espiritual eu deixei do lado o material de estudo e fiquei, relaxei e foi a hora que eu comecei a mexer nas energias e eu me coloquei à disposição apesar de não ter ajudado nada eu não tenho me lembrado de estar ajudando naquele momento eu tenho certeza que antes eu fiz alguma coisa que eu não lembro e disso eu passei, mesmo com sono uns 40 minutos trabalhando energia pelo menos tá? tá precisando da... conexão? caiu estranho peraí, não sei se foi conexão aqui pronto foi o microfone que caiu que estranho veja se vocês estão me ouvindo aí deixa eu ver se voltou aqui é, fora de casa é... ah, tá ouvindo sim fora de casa é barril é... então, é... o tempo cara, é... eu não sei quanto tempo vocês fazem por exemplo são minhas casinhas que eu nunca dei olha o que eu fiz ontem à noite eu... relaxei me coloquei à disposição aproveitei aquela energia que eu estava sentindo e me coloquei à disposição dela então, eu tendo a entrar em contato com o astral é uma coisa que eu uso essa experiência que eu já tive as sensações espirituais que eu tenho e tendo a entrar em contato direto com o astral então, eu comecei a sentir aquela energia o que eu fazia? eu puxava ela toda em minha direção como se fosse puxar o astral para dentro de mim assim sentia aquele magnetismo forte e soltava de vez assim e isso causava uma movimentação obrigado, Jamire, pelo carinho causava uma movimentação legal eu fiquei uns 40, 45 minutos movimentando, sentindo energia eu não sei se eu saí direto eu não me lembro vou ser bem sincero fica quietinho, suxixinho fica eu não me lembro mas eu sei que funcionou assim daí vem algumas dicas que eu estou falando é é é eu não me lembro